E quando o grave fala bum, ela mexe o bumbum Navinha linda com os seus olhos azuis Esse é o RG da Réptica, pau! Eu tô feliz! Vista de Chanel, te levo pro céu Mas de 10k no anel, vai virar minha fiel E a bitch vê em mim, porque ela gosta assim Ela procura por doiguinha safadinha Se a tropa passa de lala, ela quer dar condição Olha pra mim e rebola, jogando a bunda no bailão Hoje empilhando notas, prota que a festa é na mansão Enderete a tropa, joga whisky no copão Sei que cê curte essa vibe, né? Feita da VUP no rolê Olha no meu, você é Rolex Enquanto cês falam, eu faço cash Livista, ele fica, eu tô sem plefe Enquanto bate o grave, ela desce Sempre no topo rendereste Estourando um hit por track Livista, ele fica, eu tô sem plefe Enquanto bate o grave, ela desce Sempre no topo rendereste Estourando um hit por track E que quando o grave fala Caralho, esqueci essa parte, calma, véi Ela mexe o bumbum Essa é mais uma das cria Olha novinha, doiguinha que foi pra tu Cata pra trás, tu vem jogando o bumbum Seja importada, nós tem também Joga pro painel, nem se é luz que perde o B.T. também Dope-se logo que vem que é vídeo Lá, 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 coxa Pedi que pio de longe Dica minha vício de longe Tô doiguinha que puxa o bonde Se amarrou na pegada carioca Pedi essa foda, querendo a minha Ela falou que meu flor é da hora Disse que a mãe dela é minha sogra Doiguinha no funk, ele é da hora Doiguinha no trap, muito incomoda Pra mim ela vai jogar Porque eu tô de lá, lá Plá, 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 plá Calma, tá? Sai na tropa que tá de AK Na viés a foda, querendo me dar Entenderam o chefe, mãe, eu vou te falar Ela já descobriu que eu sou trapista Plá, 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 tudo Ela mexendo nesse bumbum Gata loira de olhos azuis Enchendo a bunda quando o grave faz boom E quando o grave faz boom Olha ele, olha ele Ele mesmo, é ingênua reta Meu parceirinho, o moleque é pica E quando o grave faz boom Ela mexe o bumbum Não vinha linda com os seus olhos azuis Não sou, não sou da zona azul Mas te levo pro sul Gata pra trato vem jogando o bumbum E quando o grave faz boom Gata pra trato vem jogando o bumbum Não como o grave faz bla E quando o grave faz boom Não sei do bem Não sei do bem E quando o grave faz boom Não sei Obrigado.